É a situação 1. Pode falar, Miguel. Ô, professora, depois eu posso responder a 4? Estamos numa situação dificultosa hoje. Com essa internet desse jeito, nós temos que terminar. Tá difícil. Vamos lá. Nas transformações físicas, os materiais mantêm suas propriedades após terem transformado como ocorreu com o papel após ser picado. Olha, o papel estava lá na forma dele de matéria-prima natural. Ele foi picado, mas ele não perdeu as suas propriedades. Ele continuou sendo um papel só, um papel picado. Vamos lá. As transformações químicas. Essas são as físicas. Não muda, tá? As transformações químicas também são chamadas reações químicas. Quando elas ocorrem, formam-se novos materiais, que apresentam propriedades diferentes do material original. O material original era o papel. Papel inteiro, papel picado, papel rasgado, papel do jeito que fosse. Mas após queimar, o papel foi transformado em cinza. Então, teve uma transformação. Então, aí eu tenho uma transformação ou uma reação química. De maneira geral, podemos reconhecer que ocorreu uma transformação química quando há formação de gases, mudança de cor, liberação de calor ou de luz, entre outras evidências. As transformações podem ocorrer por causa de diferentes fatores. Por que essas transformações podem ocorrer? Porque ocorrem diferentes fatores, como umidade, umidade do ar, luz ou falta de luz, aquecimento do local, resfriamento. Vamos estudar alguns exemplos. Alguns materiais, como a silica gel, absorvem a umidade do ambiente, sofrendo uma transformação. Veja, silica gel antes de absorver umidade. Aí em azul, é antes dela absorver a umidade. Ela é um material que absorve a umidade de alguma coisa. Por exemplo, eu acredito que fralda descartável. Olha lá, após ela ser usada, ela absorveu a umidade. Olha a cor que ela ficou, como que ela ficou. O que aconteceu com a silica gel ao absorver a umidade do ar? Ela mudou de cor, né? Do azul para o rosa. Uma importante transformação que ocorre naturalmente nos ambientes por ação da luz é a fotossíntese. A fotossíntese é, que nós estudamos no capítulo passado, ela também é uma transformação. Ocorre uma transformação da planta. Explique como ocorre o processo de fotossíntese. Alguém lembra? Brian lembra? Vamos lá. Pode falar, Brian. 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 No processo de fotossíntese, a energia da luz solar, onde estão as plantas, ela absorve, ela transforma a água e o gás carbônico, resultando em gás, oxigênio e glicose. Então, ela pega a água e o gás carbônico e transforma em oxigênio e glicose, que é açúcar. Pode falar, Gustavo. Sua mão estava levantada. Gustavo, você está em duas telhas. As duas estão levantadas. Pode falar, Gustavo. Ô, Próximo. Cheguei. Quais páginas vocês estão? Você já falou a pergunta da 192? Porque o computador da minha mãe, ele travou tudo de novo, aí eu fiquei aqui no celular. 193, nós estamos. Mas e a pergunta da 192? Situação 1. Tá. Vamos lá. Ai, senhor, não deixa cair mais. O cozimento dos alimentos, a queima da lente do papel, são as vezes transformações que ocorrem por aquecimento. Acendeu o fogo, aqueceu, ocorreu transformação. O resfriamento também pode causar a transformação dos materiais. Cite um exemplo. A água, quando ela esfria demais, né? O passo do estado líquido para o estado sólido, é uma transformação. Ela estava líquida e foi do gelo para o estado sólido. Fala, Pedro. Ô, professor, eu estou com a dúvida nas seis. A resposta. Ah, como que ocorre o processo de transformação de fotossíntese? É, a resposta. O que seria a resposta, professor? Aí, no caso, a fotossíntese, a energia da luz solar transforma a água e o gás carbônico resultando em formação de gás oxigênio e glicose. É o processo que a planta faz de alimentação. Através, ela recebe a água que a gente joga lá na planta ou da chuva e a luz solar e ela pega essa luz solar e essa energia solar e transforma de gás carbônico para oxigênio e glicose. Cadê o João Pedro? Ah, tá aí. Miguel? Professora, eu sei de um processo que acontece muito nos países também, que é o processo... Peraí, deixa eu lembrar o nome aqui que eu esqueci. É... É o... Quando o homem coloca o fogo na natureza, ao invés dela ficar verde, ela fica queimada. Sim, exatamente. Muito bem. E também, quando nós jogamos água em algum lugar, por exemplo, que tá cego, que nem o tempo, o tempo muda e fica molhado, por assim dizer. Muito bem, Miguel. Vamos lá. A lava liberada na superfície da terra em erupções vulcânicas se transforma em rocha após ser resfriada. A lava sai no estado litro, né? E aí, ela vai resfriando, ela vai mudando a sua forma, né? Ela vai virando rocha, vai virando pedra, né? Ela vai resfriando, resfriando. João, pode falar. João Otávio. Pronto. É... Mês passado, ficou muito quente. Aí, quando minha mãe foi lavar o carro, uma transformação, uma transformação química, sabe o que aconteceu? Saiu massa do teto do carro. Tá muito quente, né, gente? Tem que tomar bastante água. Fala, Rafinha. Mas também tem esse negócio de transformação, que nem um sapo e pela gata. A gata come, vira... Fica um casu, você vai virar uma boboleta, sabe? Isso mesmo, né? Ótimo exemplo, muito bem. Parabéns. Vamos lá. Página 194. Atividades. Escreva o tipo de transformação envolvida em cada uma das situações CQ. Para isso, utilize as palavras do quadro abaixo. Nós temos aqui o tipo de transformação. Química, física, reversível e irreversível. Reversível que é o caso da água, que pode, forma um vapor e rejeitar para o seu estado natural. E irreversível, o caso do outro, depois que eu quebrei e fritei, ele nunca mais vai ser o mesmo, né? Então, vamos lá. Na primeira, aí, o milho de picó, olha que exemplo legal, bacana, interessante. Transformação química, olha o que é a transformação química. Quando as coisas apresentam uma propriedade diferente do original. Era milho, virou, fez uma transformação e pegou a pipoca. Então, a transformação é química e irreversível. Depois que eu estarei o grão de pipoca, aquele grão de pipoca, nunca mais ele vai voltar na mesma, na mesma forma, né? Deixa eu colocar aqui pra vocês. Página 194. Ah, Jesus, não permite que a internet caia mais. Ó, química tem um acento. É irreversível. Eu tenho dois L's. A letra B. O chocolate, depois fez lá uma cobertura de chocolate. A transformação é física. Por que que é física? Porque o chocolate manteve as suas propriedades físicas. Ele só vendeu, não mudou nada. Ele pode voltar, né? Então, ele é física. E irreversível. O tomate verde e o tomate maduro. É uma reação química. Química e irreversível. Porque o tomate madurou. Se eu comer ou se eu não comer, se eu usar ou se eu não usar, ele nunca mais vai voltar. Se é uma semente, um tomatinho verde, nunca mais. Né? A banana é uma... Olha lá, como ela... E o que que ele fez? Parece que ele fez ali uma banana amassada, uma vitamina de banana, uma banana com farinha láctea, com meston, sei lá com o que a gente gosta. Né? É uma reação física. Irreversível. Uma vez que eu amassei a banana, ela nunca mais vai voltar daquela maneira ali que ela era naturalmente, né? Opa, eu te vi errado aqui. Opa, eu te vi errado aqui. Página 195. Página 195. Ele acaba o quê? Se eu molho o ferro, ele vai acabar enverrojando, né? Na presença de água e de galo, oxigênio. Observe a fotografia ao lado. O que aconteceu com esse ferro aí, gente? Esse ferro? Ele enverrojou. Por que que ele enverrojou? Porque causa da ação da água e do oxigênio, né? Presente no ar. Desembaralhe as letras, seguindo as setas e descubra o material que se forma sobre os objetos que sofrem a transformação citada acima. Eu falei o nome. O que aconteceu com o prego? Então, esse é o nome do fenômeno. Ferrogem, né? Pinte os quadros das palavras que representam essa transformação. Que transformação? Do ferrugem. Depois que enferrujou, já era. Então, ele é irreversível. E é uma reação química. Porque não volta mais. Mudou totalmente. Né? Então, vamos lá.